. O ponto de vista de hoje, entrevista uma oficial da nossa Polícia Militar, que comanda uma importante companhia. A que trata com exclusividade da segurança nas áreas turísticas da capital. Ou seja, a CIPTUR, companhia independente de policiamento turístico, situada ali na Via Costeira. Com satisfação, eu converso com seu comandante, Major Eduardo Franco, que vai nos falar sobre a sua atividade, a da sua companhia, e que tudo que foi feito durante o período de veraneio, encerrado nessa última semana de carnaval. Uma conversa interessante, que certamente você, telespectador, gostará muito de assistir. Meu caro amigo Major Eduardo Franco, uma alegria você ter aceitado o convite, muito satisfeito de poder lhe entrevistar. Principalmente agora que passamos já esse período de veraneio, que terminou agora recentemente com o carnaval. Importante você fazer esse balanço também do que aconteceu nesse período. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. E eu queria iniciar perguntando a você, Major Eduardo, além da carreira militar, você tem outras formações a nível profissional? Bom, quero primeiramente agradecer o convite. A Polícia Militar se sente extremamente feliz em poder prestar esclarecimentos sobre a nossa atividade de policiamento. Então, antecipadamente agradeço o convite que você nos fez aqui hoje, em nome da Polícia Militar. Na realidade, em termos de formação, eu concluí o curso de formação de oficiais pela Polícia Militar do Estado de Alagoas. Na época, o Rio Grande do Norte não detinha a academia de polícia. E retornei à nossa cidade. Em termos de formação extra-quartel, eu sou graduado em Direito e sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São formações que, com certeza, me ajudam muito. Elas, de fato, são complementares a essa ação que você desenvolve, inclusive como comandante de uma companhia tão importante que é de turismo. Na realidade, a própria função policial militar, ela traz consigo certas preocupações e, às vezes, a formação, muitas vezes, a formação que nós adquirimos extra-quartel, elas funcionam como forma de assessoramento. Elas nos ajudam a ter percepções sobre as questões de natureza social, que estão totalmente atreladas com a atividade de polícia. Há quanto tempo você comanda a CIPTUR? Eu comando a CIPTUR há um ano e um mês de comandamento. Com idas e vindas, eu retornei ao comando de policial metropolitano. Já na gestão anterior, no comando anterior, eu já fui comandante da CIPTUR e agora retornei com o novo governo e com o novo comando geral da Polícia Militar. Então, eu exerço minhas atividades dentro da companhia dependente de policialmente turístico. Como é que funciona a CIPTUR e qual a jurisdição dela? Ela atua exatamente aonde? Em quais os limites de atuação dela? Na realidade, existem duas vertentes sobre a área de atuação de uma unidade especializada, vamos dizer mais ou menos isso. O caráter do nosso policiamento é um caráter especial, porque trabalhamos com demandas de áreas de interesse turístico. Na realidade, nós temos uma delimitação geográfica, mas também trabalhamos com locais onde existam uma concentração, um fluxo de turista naquelas determinadas áreas. Em termos práticos, se a gente falar sobre a questão de limites geográficos, a companhia de turismo, ela abrange toda a área litorânea centro, que a gente denomina área litorânea leste, que na realidade é praia do meio, praia do forte. Via costeira, nós vamos até a praia de Ponta Negra e no sentido contrário, vamos até a Redinha. Mas, na realidade, hoje a companhia independente, ela está expandindo as áreas de atuação, considerando as áreas de interesse turístico. Por exemplo, áreas de grande visitação pública, como, por exemplo, é o maior cajueiro do mundo, que fica lá em Piranji do Norte. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque Piranji do Sul e Piranji do Norte, eles formam também, são duas praias extremamente visitadas, são, portanto, locais de interesse turístico. E ali, além de residências, além de veranistas, de moradores, há também hotéis, por exemplo. A área de atuação, então, extrapola o limite de areia de Ponta Negra, por exemplo, e chega até lá? Chega até lá. Na realidade, é interessante essa sua pergunta, porque ela dá também uma outra ideia sobre a questão da abrangência de uma unidade de turismo. Muitas pessoas, elas acreditam que a unidade de turismo, ela é focada somente num público turista. Mas, na realidade, ela também é focada no policiamento para as pessoas que residem na terra, naquela área geográfica onde a polícia militar atua. Então, a polícia militar, através da CIPTU, ela foca na área turística, mas também ela protege as pessoas, protege os locais que residem em determinadas áreas. E a ideia hoje do comando de policiamento metropolitano, a ideia hoje do comando geral da polícia militar e da nossa secretária, é justamente dar essa ênfase de cobertura a essas áreas que são de interesses turísticos. Que independente ser, independente ser áreas litorâneas, mas outras áreas que tenham essa dimensão turística. Saindo da Grande Natal, por exemplo, outras áreas de interesse turístico, por exemplo, Toros, Macau, onde as praias são muito visitadas, Areia Branca, por exemplo, Como é que funciona o cuidado com o turista que visita aquelas praias, já que a CIPTU está mais voltada para esse eixo das praias centrais? Como é que funciona lá? Funciona da seguinte perspectiva. Toros e outras unidades policiais que tenham área de interesse turístico, elas focam, elas atuam naquelas áreas fazendo o policiamento lá. Nós estamos hoje com um trabalho muito bom, que está realmente surtindo um efeito muito significativo em PIPA. Nós temos um pelotão turístico de PIPA, que muito bem é comandado pelo Tenente Daniel. E esse pelotão turístico de PIPA, apesar dele pertencer ao comando de policiamento do interior, mas ele tem uma ligação com o policiamento turístico, então ele desempenha isso muito bem. A ideia é que cada localidade, cada unidade de polícia militar que tenha em sua área geográfica de atuação, áreas de interesse turístico, seja direcionada a esse policiamento justamente para dar preservação, diminuir a questão dos crimes, ou seja, diminuir também a questão do estado delitoral que existe naquela determinada área. Mas, João Eduardo, além do que você acabou de explicar, desses locais mais distantes, como o PIPA, há uma parceria da CIPTU com aquele pessoal da polícia que está ali naquela região. Além desse apoio, que outros tipos de parceiros você tem na hora em que atua na prevenção contra problemas na área de turismo? Por exemplo, o CIOSP. O CIOSP é também um grande parceiro da CIPTU? Na realidade, é o seguinte, no contexto de segurança pública e no novo contexto de segurança pública, hoje, nós não trabalhamos mais como trabalhávamos antigamente em ilha. Na realidade, a responsabilidade de segurança pública, ele perpassa a ideia de Estado, e onde todo mundo, ele é responsável justamente com essa questão de segurança pública. Existem órgãos governamentais que, com certeza, nos apoiam e muito. Órgãos que são vinculados diretamente à própria Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, como é o exemplo, é o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública, CIOSP, que atua justamente sobre a questão dos monitoramentos em áreas que consideramos áreas de incidência criminal, ou até mesmo, por exemplo, com a questão dos despachos de viatura para atendimento de ocorrência, e é onde é essa concentração no CIOSP. Nós temos órgãos públicos que nos ajudam, nós temos a nossa Secretaria, que nos ajuda muito, nós temos unidades de polícia militar que, independente da atuação delas em outros segmentos, mas elas atuam em áreas turísticas, por exemplo, o Batalhão de Choque, a Rondas Ostensíveis com Apoio de Motociclistas, que é a ROCAM, Batalhões de Áreas, 5º, 1º, 4º Batalhão, são órgãos do Estado, que estão inseridos dentro da dimensão de segurança pública, que atuam nessa área de preservação, de prevenção ao crime. Perfeito, major. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso 2º bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com GC4. Unifasex. Cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vestimular toda quarta e sexta. Através do SESC, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte oferece atividades esportivas para comerciários e população em geral nas suas unidades nas cidades de Natal, Mossoró, Macaíba, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na capital potiguar, são oferecidas as modalidades de Aerodance, Aerodjump, Ginástica Localizada, Treinamento Funcional, Karatê, Badminton, Futsal, Natação e Vôlei Infantis. Contando com uma estrutura completa e treinadores qualificados, o Programa de Atividades Esportivas do SESC-RN estimula a melhoria da qualidade de vida e da saúde através do lazer e da prática esportiva educadora. Para se inscrever em uma das modalidades, o aluno deve dirigir-se a uma unidade do SESC e apresentar atestado médico, carteira de associado, SESC, cópias do RG, CPF e comprovante de residência. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Na Unicred Natal, você pode financiar o seu veículo novo ou seminovo, os equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou até mesmo adquirir bens, móveis e imóveis. Inclusive, financiar a construção ou reforma da sua obra. E pode ainda viabilizar viagens profissionais ou mesmo de férias. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus 4.200 cooperados. Informe-se mais pelo telefone 40-09-3535. E nós voltamos à entrevista com o major Eduardo Franco. Agora, de forma bem objetiva, passada essa história de Vera Neide Carnaval, até a roquidão é um sintoma de que, de fato, esse período foi brabo? Mas, como é que foi a atuação da CIPTUR no mês de janeiro, nesse início de fevereiro que culminou com o Carnaval dessa semana? Bom, a atuação da CIPTUR foi, eu considero, uma atuação muito boa. Considerando a grande demanda turística que tivemos na nossa cidade. A ocupação hoteleira, graças a Deus, ela foi uma ocupação hoteleira muito boa. E nós tivemos um fluxo turístico aqui na nossa cidade muito grande. Seja o fluxo turístico terrestre, seja por aviões, por voos que chegavam à nossa cidade, ou até mesmo por esses cruzeiros que chegaram, que aportaram, navios que aportaram em nossa cidade, trazendo inúmeros turistas. Eu considero que o desempenho da Polícia Militar foi excelente, foi muito bom. E surgiram os problemas, mas foram totalmente contornados e dirimidos. Como é que se pode, no seu ponto de vista, dar mais segurança ao turista? Eu sei que a CIPTUR, que você mesmo falou no primeiro bloco, também se preocupa com os moradores dessas áreas. Mas, de modo especial, ao turista que visita, que de fato encheu os hotéis, por exemplo, no seu ponto de vista, quais seriam outras possibilidades de dar mais segurança para ele? Na realidade, em termos de policiamento turístico, é um fato, nós temos uma... A Polícia Militar em si, ela tem uma diminuição de efetivo. Isso é notório. E nós sabemos o interesse e a preocupação que a Secretaria de Segurança Pública e o governo do Estado têm com a questão do aumento do efetivo da Polícia Militar. O governador do Estado já ventilou a questão das contratações que surgirão no decorrer desse ano. E a tendência é justamente aumentar esse quantitativo de policiais militares dentro da CIPTUR, né? E quem sabe, futuramente, transformá-la em um batalhão de policiamento turístico. E na hora que se transforma de companhia em batalhão, com certeza, esse efetivo vai aumentar e vai ajudar extremamente a todos nós, moradores da cidade. Todos nós. Na realidade, como dizia, como diz muito bem o professor Balestrelli, o policial é um pedagogo da cidadania. E, na realidade, a visão do policial, quando se vê um policial em rua trabalhando, nós temos que ter certeza que nós estamos protegidos com a presença dele. Com a simples presença de um policial, a população deve se sentir segura. Eu sei, isso não é nenhuma forma errada de dizer que existem alguns desvios, mas, na realidade, a grande totalidade, a esmagadora totalidade dos policiais são pessoas honradas e honestas. Major, você poderia nos dizer, para o nosso telespectador que está assistindo a entrevista, quais são os índices de crimes contra os turistas? Pelo menos em termos do ano passado, por exemplo, se você teria alguma informação para nos dar nessa direção. Muito bem. Nós temos um setor de análise criminal que é muito bem capitaneado, muito bem conduzido pelo professor doutor Ivênio Hermes. Nós temos todos esses dados relativos a ocorrências envolvendo turistas, desde ocorrências que envolvam a prática de crimes contra a vida ou até mesmo crimes que envolvam a questão de patrimônio, crimes contra o patrimônio. O que nós estamos verificando, comparados com as estatísticas que tínhamos e que temos baseado no ano de 2014 e 2015, nós verificamos uma redução dos índices de criminalidade referente à figura doutorista. Em especial, a figura de homicídio, nós temos uma taxa de homicídio, ela é considerada uma das taxas de homicídio com o turista, uma das mais baixas do Brasil, em termos de policiamento turístico. Em crime de contra-patrimônio, nós tivemos uma diminuição de 16% dos índices de crimes contra o patrimônio. A grande meta hoje é que, após depurarmos os dados relativos à Operação Verão, que está sendo depurado, mas o que eu verifico é que já temos uma diminuição dos índices de ocorrência também. Uma outra pergunta sobre isso. A questão do monitoramento através de câmeras, que aumentou muito esse monitoramento, eles também contribuem para essa diminuição? colocar câmeras em locais mais críticos, por exemplo? Sim. Na realidade, por exemplo, nós temos áreas aqui em Natal, em especial em áreas turísticas, que elas são extremamente monitoradas. Na minha área específica, nós temos áreas como Ponta Negra, Praia do Meio, em que nós monitoramos diutornamente. E nós verificamos justamente com o monitoramento a diminuição dos índices de criminalidade, porque nós vislumbramos, nós vemos, constatamos e atuamos. Nós realizamos as prisões, nós realizamos as abordagens, até em aquelas pessoas suspeitas que estão trafegando naquela área em específico. E para isso você tem o apoio do CIOSP? Com certeza. O CIOSP, como peça nessa grande engrenagem de segurança pública, ele é extremamente importante. Na realidade, ele é uma mola mestra. O CIOSP hoje, ele é muito bem conduzido por profissionais que nos ajudam muito nessa questão do monitoramento, do vídeo monitoramento. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifasex. Cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Sterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Sterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Voltamos à nossa entrevista com o Major Eduardo Franco. Major, na sua avaliação, quais são os maiores problemas de segurança hoje no nosso estado? O maior problema que eu vejo é a questão das drogas, a questão do tráfico, a questão dos consumos de entorpecentes na nossa cidade. Hoje, a polícia militar, mas como todos os segmentos sociais, elas devem totalmente se focar nessa situação, nessa mazela social, que é justamente o consumo de entorpecentes. Boa parte dos crimes, as ações, as práticas criminosas, de uma forma ou outra, ela está atrelada a essa questão das drogas propriamente dita. É uma coisa que não era, no passado, muito usual. É coisa bem mais recente. Acho que de cinco anos para cá, é que isso começou a acontecer com mais veemência. Está certa essa minha observação? Sim, eu diria que ela começou a ter uma dimensão, ela começou a aflorar, ela começou a ser vista muito mais socialmente. Mas hoje, ela é uma mazela, como eu falei. Ele é um problema de natureza social grave. E o estado, por via de consequência, o governo do estado, a secretaria, a polícia militar, ela está totalmente imbuída com essa missão de justamente combater, ter uma política de enfrentamento institucional em termos de polícia, em ações de polícia, através do nosso programa Crack é Possível Vencer, com aporte que veio do governo federal, junto com o governo estadual, para a questão desse enfrentamento de ordem de polícia militar. Tirando a questão da droga, que a gente sabe que de fato é uma droga, além dessa, quais as outras condicionantes para a criminalidade do estado também têm aumentado? Além do problema da droga que você colocou com muita propriedade. Na realidade, eu não vejo hoje a questão de estratégia de policiamento, como as pessoas muitas vezes entiram, como uma condicionante de aumento de criminalidade. A estratégia de policiamento, na nossa ótica, ela é uma estratégia de policiamento que se adequa completamente. Entretanto, nós temos hoje, a polícia militar em si, ela tem a obrigação de trabalhar e demonstrar esse trabalho de forma efetiva. Existem algumas condicionantes, como questões de natureza social, a questão da desigualdade social, a própria inépcia da própria família em si, como forma de controle, de controlar filhos, de orientar filhos e tudo mais. Então, na realidade, o problema é muito mais abrangente. Dizem muitos estudiosos que a questão da segurança pública não é uma temática somente de polícia militar, não é somente de segurança, mas ela envolve um arcabouço. Ela envolve um arcabouço de geração de emprego, geração de renda, de melhoria de qualidade de vida, de melhoria do índice de desenvolvimento humano de uma sociedade. Além dessas ações que são inerentes à polícia militar, todas essas que você falou, há, além disso, algo mais sendo executado pela própria polícia militar, com relação, por exemplo, a buscar informar os jovens, os problemas decorrentes da droga, algum trabalho na área social e educativa? Sim. A polícia militar tem vários projetos de apoio que não são somente focados em ação, vamos dizer, repressiva, a ação propriamente repressiva. Ela tem uma ação preventiva, seja através do PROERD, que é um programa de controle de erradicação à questão do uso de drogas, que é um programa que eu reputo extremamente importante, ou seja também com outros projetos sociais. Nós temos um grupo de intervenção social dentro da polícia militar denominada Absolutas, que realizam trabalhos teatrais de conscientização. Então nós temos vários segmentos, temos policiais militares extremamente comprometidos, compromissados com essas questões de prevenção. Esses assaltos que têm acontecido, essa incidência, esse aumento de explosão de caixas eletrônicos, por exemplo, por trás disso, também tem a questão da droga, ou é outro tipo de criminoso, com outro tipo de perfil? Eu acredito que sempre haja uma ligação direta com questões de droga. Sempre haverá uma ligação, seja ela de uma forma bem mais assintosa, direcionada com a questão do tráfico, ou seja ela com a questão mínima de consumo. Mas existe hoje uma ligação na minha concepção, sim. Significa dizer, então, que para você, para a polícia, ela tem que estar atenta em todas as direções? Com certeza, ela é tão atenta que nós tivemos um aumento considerável na questão de apreensão. Se a gente pegar hoje, eu não tenho aqui no momento as estatísticas para lhe mostrar, mas nós tivemos um aumento significativo de apreensões de entorpecentes. Nós tiramos a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, todos esses órgãos tiraram de circulação da sociedade uma quantidade imensa de drogas que poderiam ser destinadas ao consumo. E isso é um fator interessante que demonstra justamente a atuação do poder estatal. Tanto isso, como também apreensões de armas de fogo. Você falou da Polícia Civil, é bom o relacionamento, então, permanente entre Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente no combate da questão das drogas? Sim. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eu reputo como uma grande instituição. Ela é bem mais nova do que a Polícia Militar, em termos de origem, mas ela é uma instituição parceira, nós temos uma relação extremamente amigável, eu brinco sempre com alguns delegados, porque eles dizem, não, somos co-irmãs, na realidade nós somos instituições irmãs, só trabalhamos em áreas um pouco diferentes, na questão da Polícia Preventiva, e eles na questão da Polícia Investigativa. Mas, João Eduardo Franco, eu tenho outras perguntas. Mas quando toda entrevista é boa, e essa nossa está sendo, até porque a gente saiu do veraneio, saiu do carnaval, as pessoas estavam querendo exatamente ver como funciona a Polícia, principalmente a sua companhia. E aí o diretor fica dizendo que o tempo terminou. Mas é uma lástima, mas eu vou lhe fazer a última pergunta. Ele vai se virar, vai ter raiva de mim, mas a inteligência hoje, ela está equipada para dar bons resultados para a sociedade? Sim, a inteligência da Secretaria de Segurança, a inteligência dos órgãos de segurança pública hoje, eles trabalham em sintonia, eles trabalham totalmente ligados uns aos outros. E eu digo que existe hoje uma estrutura, é uma estrutura que existe e que vai ser melhorada com o decorrer do tempo. Foi muito usada agora no período do veraneio a inteligência? Sim, na realidade, não só no período de veraneio. A ideia é que todas as atividades de inteligência, todas as questões de busca de elementos, de informações, ela seja uma atividade constante. Ela não para no decorrer do tempo. Então, na realidade, é uma atividade que não para, é uma atividade que ninguém vê, mas que no final das contas, nós sentimos um resultado através de prisões, de apreensões de pessoas e de drogas e tudo mais. João Eduardo Franco, eu só tenho que agradecer essa entrevista bacana, todo mundo que está assistindo, certamente gostou muito, agradeço por ser aceitado o convite. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectador, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que, do próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifasex, a única universidade privada do RN, com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.